Malarquilai Boas pessoal, daqui é o Simão, bem-vindos para mais um gameplay fantástico Como vocês estão a ver, estamos aqui nesta semana especial dedicada ao WRC Principalmente dedicada ao Oralídeo de Portugal que temos aí no fim de semana Já começar a partir do dia 18 Então agora lá, vocês já sabem assim que como eu fiz o ano passado Fizemos aquele especial Rally Podafone de Portugal com o WRC 13 Agora, como vocês viram nas últimas aquisições, eu arranjei nada mais nada menos Este primeiro WRC da PS2 que vocês podem ver da Evolution Studios Na altura era eles que tinham os direitos do WRC oficial Antes de ter passado para Milestone na geração 360 PS3 Mas aqui na PS2 é uma série fantástica e brutal Aqui pela Evolution Studios que vocês agora conhecem assim mais recentemente pelo Drive Club Então bora lá, digam-me aí se já tinham jogado este WRC Se não, então vocês já sabem como é que funciona Vamos buscar as pipocas, a cola, a cerveja e venham me ver esta semana especial dedicada ao Oralí E também aproveitem para recordar este WRC fantástico Então bora lá Então o que vocês podem ver, estamos aqui no menu principal e temos tudo em português Que é muito fixe, como vocês podem ver, temos aqui os gráficos e o som Vamos tirar a música, não é? Para saber como é que funciona aqui com o YouTube Bora lá, acho que ficou igual, não ficou? Ficou, então bora lá, siga filhão Isso, pronto Os gráficos, aqui começas para ligar, ligar Vamos pôr em a cara total, não é? Pronto, siga filhão Então já está Temos aqui os extras, que é muito fixe Como vocês podem ver, temos as repdições Os melhores resultados E temos os filmes, que é aquelas introduções Aquelas índios fantásticas de cada cidade Que vamos fazer a prova de rally Vocês já vão ver, porque é fantástico E temos aqui os segredos, não é? Então bora lá Secrets, cheat codes Então bora lá Depois temos aqui o WRC Challenge Contra rojo, rally individual e campeonato do mundo Então vocês já sabem que esta semana especial É o WRC, ou rally de Portugal Que temos aí no nosso país Então bora lá fazer aqui o Momonais, não é? E reviver, então siga E vocês podem ver que estamos aqui em Portugal Então siga filhão Isso da WRC, que vocês vão ver É muito fixe, porque está todo em português Mesmo com o piloto Por acaso eu sabia que o Ibom estava Mas não sabia que o primeiro Que já estava todo em português Mas bora lá Normal, siga Então temos aqui os veículos, não é? Peugeot 26 Focus O Subaru Impreza O Mitsubishi Lança O Hyundai Ascent Skoda O Citroën Xar E estamos outra vez de volta ao Peugeot 26 Mas nós já sabemos Como é que vamos, não vamos? Vamos de Focus Claro que é para poder jogar Com o muito, com o foda Colin McRae Agora vocês perguntam Simão Onde é que está o Colin McRae Neste WRC? Uma coisa muito fixe É que vocês sabem Que tínhamos a franquia WRC Não é? É oficial E depois tínhamos o Colin McRae Da vida Então ou seja Que Colin McRae é este? Como vocês podem ver Ford Driver Ou seja Mas não podiam usar o nome Do Colin McRae Não é? Os direitos Estavam pertencentes A Colin Masters Então eles puseram Ford Driver Então para quem não sabia Aqui o Ford Driver É um mito foda Colin McRae Então siga o filme Tinha que ser Não é? Então podiam ver Aquela intuação fantástica Que vocês podem ver Do Rally Portugal E tenho a intuação Que é tudo em português Olha aí Piquinha Que espetáculo Já nesta altura Jesus Já era brilhante Não é? Então olhem O mundo de Rallys Chega ao país Mais ocidental da Europa Toda a população Tira uma folga Para o ir ver Ah o vinho do Porto E o ronchinho De uma teia Olha aí O Rally de Portugal É corrido sobretudo Em estradas de terra batida Ao longo da costa Em cada reta E em cada curva Os condutores Atravessam um mar De espectadores Olha aí Espectadores fantásticos Olha aí Puto de salto maluco Portugal pode não ter ainda Fornecido muitos campeões De Rallys Mas a prova É já por si vencedora Essa senhora Um dos melhores Rallys Do mundo Então digam isso Se vocês estão A gostar deste início Ou não Fantástico Sabe aqui a reviver Que vocês podem ver Tudo em português É sempre o atual Então temos aqui O top Rally de Portugal Então bora lá E tapa um Pio Down Se chama aqui As configurações Podem vir E iniciar com ele Então cá estamos Aqui com a nossa máquina Aqui com este focus virtual Rally de Portugal Aqui um alunais E um especial Aqui ao WRC Portugal Então bora lá Siga Aqui com o nosso Colomacore da vida Então bora lá Olha aí Vocês também estão Bastante coerinhos Estão jovens Para a época que foi Para o primeiro Estamos a lembrar Que é o primeiro WRC Vamos lá Siga filhão Uhul Ah pois é Já estamos a curtir Abrava aqui um salto maluco Sou assim Bora filhão Olha aí Opa Lembrar que esta Era a franquia Concorrente Não é Do Colomacore Deixa ver Deixa ver Ui já estamos em primeiro Ah pois é Já estamos a dar gols Não estávamos jogos Olha aqui os gráficos E quando se tem atenção Ao gol do menino Olha o gol do copo da vida Não é Que tem que ser sempre Naqueles jogos Presente-se de rally Não é Tem que estar sempre O gol do copo Sim Não é E então eu sei que nem Não deixei-o ir Mas tem atenção ao copiloto Como vocês podem ver O copiloto já é Em português Vocês podem ver O teu copiloto já é Em português Ou seja O jogo está Totalmente Em português É muito fixe Não é Quando a gente tinha Estes jogos assim Estamos a falar Na PS2 Não é Agora como Depois já foi Mais normal Mais habitual Na PS3 Mas estamos aqui A falar Da PS2 Então vamos lá Estamos aqui A curtir A brava Aqui o nosso Focus Com o Macrae Aqui no WRC De Portugal Estamos aqui Com a etapa Piodão Não é Agora vamos ver Que este salto Menor Olha aí Olha todos Olha o Simão Já estávamos aqui A dar-lá hoje Não estávamos Olha para isso Siga filhão Aqui no nosso Portugalzinho Não é Que temos que Mostrar o que valemos Não é E lembrar que estes WRCs Não são tão Arcades Não é Como são agora Os mais recentes Da Milestones Não é Dê-me aí O que vocês vão achar Aqui deste jogo Desta semaninha Especial Dedicada ao Rally Os vídeos Que têm saído aí Dê-me aí O que vocês têm achado Da edição do Dirt Rally Do Unbox Diga-me aí Se estão a gostar Desta semana Especial WRC Do canal Ou não E digam-me já agora Também se vocês vão ver O Rally ou não O WRC De Portugal Olha aí No fim de semana Diga-me aí Se vocês vão assistir Ou não Olha aí Opa Para agora estamos a reinar Também é a primeira etapa Não é E é a primeira etapa Vamos lá Siga filhão Bora Olha aí o fim Olha aí Olha aí Olha aí Tão lá À frente do Richard Pernes E do Carlos Sainz Cuidão Olha aí Record tempo da etapa Ui Já estamos a bater recordes Já Então bora lá Vamos já meter aqui o nome Bora lá Vocês podem ver Estamos aqui com a etapa U 4D Nosso segundo Macoré David Então bora lá Com 2 minutos Estamos na frente Não é Então siga que vamos agora Para a segunda etapa Cabreira Vamos para Cabreira Clima seco Superfície gravilha Então siga filhão Então cá estamos Na segunda etapa Do Rally de Portugal Aqui este especialzinho Fão Tá Diga-me aí Se vocês já tinham jogado Este WRC Na época Então bora lá WRC 1 da PS2 Da Evolution Studios Não confundir Com os WRCs Da próxima geração Não é Da geração mais recente Que é da Milestones Então bora lá Para agora Estamos agora a jogar bola Então jogos Bora aí Então digam-me aí Se vocês já tinham jogado Ou não E o que é que estão a achar Se não jogava Na época Diga-me aí O que é que estão a achar Agora Do que estão a ver A curtir aqui Como vocês podem ver Está tudo em português Fantástico E agora aqui Com o curvo Assim Vamos lá dar bola Os nomes Vamos lá dar bola Outra vez Então vamos fazer aqui Uma homenagem Espetacular Que é o Colman Cray E o WRC Portugal Não é Vocês podem ver Calma filhão É que neste daqui É tipo de horto realino Neste daqui A gente não se pode Entusiasmar muito Não é sempre Se não Olha Vamos para a borda fora Não vamos para a borda fora Como vocês sabem Que também Era uníssima Das gerações E então também Não temos grande liberdade Ou seja Como vocês podem ver Temos aqui esta rede Mas esta rede Nem é rede É parede A gente bate ali É concreta Se estamos a bater em cimento Pronto Eram as meditações Não é Os programadores Nenhum estavam a aprender A programar Mas para agora Como vocês podem ver Olha aí Duas rodas fantásticas Calma cá Estamos a desismar Uhul Está controlado o menino Siga filhão Ali sempre Cu Helicóptero Ali a nos acompanhar Não é Que é para andar Na aerosport Vocês sabem que estando Era clássico De aerosport Não é Olha aqueles saltos malucos Por acaso Eu até nem fui Eu fumo-se Eu pensei que ia ser Um salto maluco Direito a dizer Como vocês podem ver Sempre aí Com comentário fantástico Uma coisa que eu curto É na retada Vocês já vão ver Na retada Se a gente começa a esticar O menino Jesus Que ele começa a rasgar A debitar para ali O homem Vocês já vão ver A brava Dada aqui Pesta curva a portadiz Aí vocês podem ver Aquelas lavaredas Por acaso Confesso Estou a jogar a primeira vez Aqui com vocês Vocês sabem Que eu adquiri agora Na altura não joguei Joguei até Experimentei Também não fui a jogar muito Como já disse várias vezes É uma série Que me passou a lado Joguei com a luma coréia Da LR6 Por acaso Não joguei Até aliás Como vocês sabem Eu só tive uma peça de hoje Em 2006 Por isso na altura Não dá para jogar E foi o propósito Para o Gran Turismo 4 Então bora Por isso estou aqui A curtir com vocês A primeira vez O WRC Já para já Para primeiras impressões Está brutalíssimo Jogos Olha aí Para agora estamos a faturar Não estamos Olha aí Tudo gordinho Então siga filhão Bora Olha o menino Falei isso Como eu estava a falar Ouço o menino Arrasgar Aqui na reta Ele começa Olha aí Agora nessa reta Olha o salto maluco Os outros devem ter palmas Fantástico Estamos aqui a fazer O brilharia do caralho Estamos em Portugal Estamos a jogar em casa Eu sei que tem visto A brincar Mas agora estamos a falar sério Estamos a jogar em casa Aqui com este fantástico Do RCU Da PS2 Tudo gordinho Estamos aqui Jesus Estamos com a vantagem do caralho Estamos Agora aqui a subir Calma Calma Já estava aqui Ali Para a bordo Olha o salto maluco Olha aí Siga filhão Bora Não estamos aqui Para de tempo Mas para agora Estamos a fazer Umas etapas Espetaculares Olha aí Sempre com calma Vocês podem ver Que isto tudo E vocês podem ver Que os gráficos Atenção por eles Que é o cenário Tendo em conta a época Cuidado Mesmo o charuto Estão mais ou menos Vocês podem ver Que ele está Ficado todo sujo Que há tem danos Porque a gente se bater Se esbradalhar Tem danos Por isso Está muito completo Não é? Pai é E depois Está todo em português Olha aí Olha o charuto Fantástico Mais uma vitória Brutal Olha aí Siga Então temos agora aqui A etapa 3 Siga Pum Pum Lima Então o clima seco Carvilha E bota lá Duas etapas Siga filhão Cá estamos Então o ponto de lima Aqui na terceira etapa Do Rally Portugal E este especialzão Aqui no canal Então bora lá Siga filhão É É para ali os adeptos Nem para de bater palmas Eles estão curtidos Deu-se estar aqui A ground E então eles nem para De bater palmas Olha Sempre a delirar Então bora lá Siga Vamos deixar um bocadinho Mais com o rumo E para vocês ouvirem O copiloto Não é? Para vocês recordarem Que esta nostalgia E este Deu-se é o rumo Não é? Então bora lá Vocês podem ver Para agora Estamos a fazer Um Rally Do carai Não estávamos a ver Por acaso Estava como eu Como eu disse É a primeira vez Estou a jogar Este WRC E eu sabia Que não era tão acessível Como o Colima Correia Não é? De uma forma Que o Colima Correia Eu até estava Como eu De fazer Má figura Mas vocês podem ver Até estamos a jogar Muito bem Não estávamos Estamos a fazer Um Rally Um especial Do carai Então bora lá Siga Também estamos a jogar Em casa Tínhamos que brilhar Não tínhamos Então bora lá Fazer aqui Este especial E esta homenagem Aqui ao WRC De Portugal E agora que temos aí No fim de semana Então digo-me aí Quanto vocês é que vão assistir Não é? Os que assistem Mesmo que não esteja ao vivo Se vão assistir Na televisão Se vocês têm esse costume De assistir O WRC Na televisão Para lá Olha aqui Sempre para rasgar Aqui o menino Não é? Sempre para rasgar Aqui o menino Ponte Lima Fantástico Olha aí Siga Olha aí Curva-me, Lucas Ui, o Simão Ui, o Simão Ui, o Simão Olha para o menino Olha para o Vocês podem ver Este aqui também não dá Sempre para a gente Ser gasto lá da tábua A gente tem que induzir O acelerador Que é tipo de dirt Então a gente Tem que ser controladinho Do semá Que a gente Se não Esbradar-se todo Então para lá Olha, mais uma etapa ganha Não é? Está lá À frente do quadro Sainz e do Burns Eles vão ali sempre Atrás de nós Então para lá Então agora estamos aqui Na etapa 4 Na 4ª etapa De Punta de Lima Leste Mais uma vez Seco Gradilha E 4ª da tarde Então para lá Olha aí 4ª etapa Punta de Lima Leste Como vocês podem ver Já está a ficar escuro 4ª da tarde Digam aí Já tinha aqui A barilha de galácte Climatérica Não é? Ah, pois é Já tinha aí Efeitos climatéricos Dinâmicos Não é? A transição Dia-noite Apesar que não é bem noite Mas já é Fim de tarde Não é? Vocês podem ver Que sim senhora Estou Para primeiras impressões Estou bastante Contento Como vocês podem ver Estou impressionado Até Estar bastante fixe Principalmente tendo em conta A época De lançamento Estamos a falar Com a 2ª rodas Fantásticas Estamos a falar Do 1º Bora lá Tom E estamos a fazer Aqui uma etapa Do coração Tom 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 Ah, pois é Isto agora é de noite Engano Não é? Isto agora é de noite Engano Bora De noite Não, não Também é o segundo Não é de noite É pronto Se tem tarde Pronto Peço desculpa Bora lá Tom Siga a rasgar Aqui por que foi Fala Para agora Estamos a fazer Uma realizão Do coração Uma realizão Do coração Cuidado agora Com essa curva Peninha Para tudo isso Olha aí Opa 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 Dozear o acelerador Isto 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 Nós estamos a arrasar aqui Ui É destas curvas malucas Que a gente gosta Do directzão Olha aí Uuuh Uuuh Bora lá Olha aí Fantástica Que varilharia Estamos a fazer Vamos Uuuh Espetáculo E eu sim Um tom Coisinho vermelhinho Caralho Estamos na frente Estamos na frente Olha lá Olha aqui Sempre para arrasar o menino Sempre para arrasar aqui Com o nosso foco Calma 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 Agora ali Precisamente Um bocadinho Conseguimos recuperar Conseguimos recuperar o chagudo Para lá E os adeptos Para onde está-se portugueses Têm de vir a num lugar nenhum A atravessar a estrada Que antigamente Era muito comum Neste época Agora não Por isso é que Infelizmente Por causa dos acidentes Dos adeptos Dos atropelamentos O WRC Portugal Deixou de existir O WRC Deixou de vir A Portugal Fazer a prova de Portugal Durante uns anos Agora temos de volta E então é muito fixe Há que respeitar Sim, é bom beber É sempre bom Entusiasmante Aqui com os adeptos Sempre fantásticos Mas sempre com moderação Com bem beber Mas sem prejudicar Os pilotos E a organização Que é para podermos ter O WRC Durante muitos anos Muitos mais anos Que é para a gente poder Desfrutar Este desporto Motorizado Fantástico E é sempre bom Ter isto aqui No nosso país Não é? Então, bom Siga Aqui se puder da boa Vamos dar um jogo Olha para isso Uhul 7 segundos Ah, caralho Afinal Eu não sou só bom Qual o meu coreio da vida E nos dois Afinal Afinal E a darmos umas cartas Aqui Nos racing games Não é? Calma, calma, calma Está controlado Está controlado Uhul Cai Ali nem conseguia ver Por causa da rampa Vocês viram Foi mesmo A tangente Siga Olha para isso Olha a outra decisão Todo lado aí Todo lado aí Opa Estamos a valer um rallyzão Do caralho Solto-me do caralho Calma, calma, calma Que eu já estava a ver a curva Eu já estava a ver a curva Para o caso Eu fiquei sempre de pé atrás Estavam vocês viram que a gente ia Esbargalhar-se todo Lá para o monte de fora Agora tem mais uma etapa Fantástica aí Sempre com os nossos focos no total E que foda Como o meu coreio Siga Podem ver Primeiríssimo Estamos em primeiro No campeonato E agora estamos P-Fafo Na quinta etapa Seco Gravilha E uma da tarde Então cá estamos Na quinta etapa Do rally de Portugal Aqui este especial Zome aqui No canal Então bora lá Siga filha 1 Bora Siga Bora lá Já a fazer parnal Trico Que labaredas aí Do charuto fora Bora Agora estamos a fazer Uma prova impecável Num WRC Impecabalíssimo Não é Formidável Então bora lá Vamos desfrutar aqui Mais uma vez De Fafo Não é Olha aí Que espetáculo Sempre aqui com este clima Brutal Vocês viram que já Jogámos de manhã Jogámos ali por volta Das duas da tarde No meio dia Já fizemos aquela Ao fim da tarde Não é Na prova anterior Às 4 horas Então bora lá Siga filhão Agora está mais Sozinho Estamos Agora está Cuidado agora Com esta descida Um toquezinho Um toquezinho Siga Siga Nem doeu Nem doeu Bora Bora Olha aí Olha o menino Não olha o vodomino Ah Esta já é mais complicada Esta etapa Já é mais complicada Sim senhor Também não podia ser Sempre easy Não é Não podia ser Papinha para meninos Não é Então bora lá Olha aí Já só estamos com o segundozinho Cuidado agora aqui Com esta rampa Siga filhão Opa Driftzão aqui A maluca Isso bora Olha aqui Estas curvas fantásticas Aqui é sempre para rasgar Aqui é a minha praga Aqui é a minha praga E olha aí Aqui um limbo à maneira Já parecemos Estamos ali no Pikes Peak Vocês viram ali Os adeptos com os braços abertos Ok Olha aí Olha aí o multidão ali a curtir E o Simão É espetáculo A minha espera a assistir Uhul Siga Ah e agora fizemos Esta foi brilhante Esta foi espetacular Bora lá Agora sim Aquela como vocês podem ver Aquele segundo a etapa ali Foi vermelhinho Realmente Havia aquelas curvas perigosas Mas agora sim Ah e agora Cuidado Olha aqui Nós aquela hora Estávamos a arrasar Estávamos Olha aí Os adeptos sempre fantásticos Foi sempre uma imagem de marca aí Do Rally de Portugal Não é Sempre com muitos adeptos Sempre aí Nos concertos E como é Como eu já falei Os portugueses são fantásticos Como adeptos Não é Seja de desporto For Não é Racing Rally Futebol Concertos Música Seja o que for Normalmente quem bem Fica sempre satisfeito Não é E tem sempre um prazer E diz que é sempre Um ambiente fantástico Os adeptos portugueses São fantásticos Não é Nós somos brutais Não somos Então para lá Siga aí Aqui a curtir Aqui este recordar Aqui este fantástico Recordar E primeiras impressões Para mim Não é Vocês sabem Que eu para mim Estou estrear Estreia aqui O WRC Fantástico Da PS2 Vou entrar aqui É maluco Vai ser tudo ao lado Tudo ao lado O Jean foi a tempo Siga mais uma vitória Fantástica Então como vocês podem ver Aqui Resultado final 10 pontinhos Aqui para nós Ficámos lá à frente Do Carlos Sainz E o do Richard Burns Tommy McKinnon Ficou em 6º Vocês viram Que a gente fez Um rally brutal Foi foda para caraças Vocês podem ver Temos mitos Aí abaixo de nós Carlos Sainz Richard Burns Tommy McKinnon E a gente arrasou Com isto tudo Não foi Arrasámos Com isto Tudo Digam-me aí O que é que estão a achar Desta semana especial De WRC De rally Aqui no canal Delicado E então Digam-me o que é que vocês acharam Aqui deste WRC Da PS2 Ou se vocês já jogaram Digam-me o que é que vocês Achavam dele na época Se foi fixe estar aqui A recordar comigo Os que não jogaram Assim como eu Também foi a primeira vez Foi uma estreia Digam-me aí O que é que vocês acharam Do que estiveram a ver agora Então tudo bom a todos Obrigado sempre por aquele apoio Fantástico Vocês são fodas E até o próximo vídeo Fui Que este WRC Fantástico